Para, para, não. Olha isso aqui, gente. Olha como é que a pessoa olha para a câmera, olha direto nos nossos olhos, assim, de forma muito... E a pessoa tá sem camisa, né? Ok. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E agora eu vou fazer aqui uma recapitulação dos últimos lançamentos do K-pop aí, tanto dos mulheres quanto dos homens. Realmente tem um monte de música que lançou recentemente que eu simplesmente perdi, esses comebacks aqui. Esse monte de lançamento de música boa e tem aqui vários gêneros, né? Tem música lentinha, tem música agitada, tem uma pitada de rock, uma jogada aqui mais de funk, tem de tudo um pouco. Esse vídeo agora e os próximos eu vou fazer um grande recap aqui de lançamentos. Vou começar com o nosso queridíssimo Jungkook, que é o maquinê aí do BTS, né? Com 3D. Ele que tá fazendo uma colaboração aqui com o Jack Harlow. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o nosso queridíssimo Jungkook, 3, 2, 1. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Acho que tá tudo certo aqui com relação ao volume, né? Vamos lá, então. 3, 2, 1. O que que Jungkook tá aprontando aqui depois de Seven, gente? Que Seven foi um baque danado, né? Olha ele todo de branco. Nossa, mas já começa desse jeito? E a pessoa tá sem camisa, né? Ok. Gostei desse ritmo, desse gingado. Olha os efeitos. Já vem com uma coreografia na rua. Em 3D. Olha o limusine. E essa escada vai dar onde, gente? Dá um no céu, né? Gente, como esse maquinê tá saidinho, né, gente? Todo sensual. Olha as dançarinas arrebentando. Gente, olha esse flow. Uau! Incrível. Ele tá voando? Essa vozinha dele mais suave ficou muito bacana. Adorei essa bota dele. Aliás, as botas dele são incríveis, né? Maravilhoso. Maravilhoso. É, né? Ele fica bem de branco, de preto, de qualquer jeito, né? E essa letra? Tô gostando da letra. Olha ele. Gente, o cadáver tem o cara caído, você? Muito bom. Olha isso. É um marém, né? Ok. Gente, Jungkook tá emendando uma colaboração na outra. Uma coisa de louco, né? Olha ele molhadinho dançando. Ok. Eu gostei muito desse ritmo, gente. Gostei bastante do gingado ali do Jungkook, né? Ele tem uma malemolência, né? Adorei esse avião. A gente pode ter Jungkook até fartar, né? Porque... Até infartar. Porque os mais velhos estão no exército mesmo. Jungkook vai por último. Então, realmente, a gente vai ter ainda bastante Jungkook aí pela frente, né, Big Hit? É sobre isso. Bom, gente, agora vamos de Tempest, que eu nunca vi aqui no canal, né? Nunca reagi a nenhum MV de Tempest, mas vamos assistir aqui agora Vroom Vroom, né? Que foi um lançamento aí do finalzinho de setembro, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos conferir, então, Vroom Vroom, 3, 2, 1. Até combinou. Já começa assim, gente? Meu Deus. Sincronizadíssimos. Olha esses carros. Olha essas roupas. Uau, adorei. Firografia muito bacana. Gente, para, para, para. Não. Olha isso aqui, gente. Olha como é que a pessoa olha pra câmera, olha direto nos nossos olhos, assim, de forma muito... É, me senti impactada, mas vamos continuar. Eu não sou de pausar, vocês sabem disso. Mas eu me senti apacada. Olha isso, gente. Gente, esses carros, uau. Adorei esse cabelo descabelado, assim, gosto. Olha esses vocais. Eu gostei muito desse refrão. Gente, esses body rolls e essa câmera muito louca. O cameraman tá enlouquecido. Adorei esse cabelo azul. Tá tudo lindo. Tô me sentindo atacada de novo. Tá rolando uma parada aqui, bem tensa. Gente, mas essa câmera tá muito frenética. Mas eu tô curtindo bastante. Uau. A coreografia no chão ficou maravilhosa. Esse vocal, antes de começar o refrão, nossa, uau. Tá sensacional isso aqui, gente. Muito forte, né? Muito impactante. E a moto também, maravilhosa. Olha essa coreografia na moto. Uau, adorei. E esse desce break. Gente, olha os fogos. Olha os fogos. É tiro. É tiro atrás de tiro, né? Eu tô me sentindo muito impactada, gente. E o abdômen de fora. É sobre isso, né? Uau. Vrum, vrum, né? Uau. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô tão impactada que eu tô dando pra comprar um carro, uma moto. Fiquei super na vontade, mas tudo bem. Eu já havia reagido aqui no canal a algumas canções de XG. E agora vou reagir a Pampet Show. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Quero ver muito o que essas meninas estão aprontando. Gente, e as roupas sempre, assim, diferentérrimas, inovadoras, incríveis. As coreografias, os vocais, tudo maravilhoso. Gente, adoro XG. Olha isso, que coisa louca. Diferentonas demais, né? Gosto. Linda. E já começa no ritmo frenético, né? Gente, perfeitas. Uau. E esses dentes? Nossa. Eu gosto que elas são muito diferentonas, né, gente? Adoro. Eu adoro esse ritmo. E esses cabelos loucos, adoro. Vocais sempre impecáveis. Coreografias sincronizadíssimas. Uau. Eu gostei muito dessas chiquinhas enroladinhas. Cabelo enroladinho. Adorei. E essa batida? Impactante demais, né? Essas meninas. Eu adoro essa escoreografia, gente. É até difícil de prestar atenção em tudo o que tá acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo, né, gente? As maquiagens, os cabelos. Olha, figurino. Incríveis. É quase um desfile de moda. Amando esse ritmo. Essa batida tá incrível. Adorei essa blusa jeans, assim, né? Eu gostei. Gente, a produção do SMV. Que coisa incrível. Tô aqui boquiaberto. Essa coisa meia arada boreal também no fundo, né? Maravilhosas. Uau. Olha esse visual, gente. Esteticamente prazeroso, né? Uau, gente. Tá voando. Pra onde que elas tão indo, gente? Gente, olha essas lentes, esses cabelos, essas roupas. Nossa. Gente, que trabalho incrível dessas meninas. Tô muito fã. Ficou besta. Zé de Lips. Zé de Lips. Uau. Gente, não. Incrível. Impecável. Parabéns. Nota mil. Todas maravilhosas. Impecáveis. E olha esse céu. Nossa. Essas nuvens. Adora me ver que tem crédito, tá? Ainda mais que o bebê é bem trabalhado, que nem esse aqui. Que produção, hein? Nossa, gente. Que coisa linda. Isso poderia ser tranquilamente uns efeitos especiais de um filme de ficção científica. Futurista, sei lá. Uma coisa meio alienígena. Não sei. Cara, amei muito. Amei demais. Sigo muito fã de XD, tá? Uau. Incríveis. Gente, faz um bom tempo que eu não vejo nada de Billie. Então, estamos aqui com Billie. Com Bring Your Own Best Friend. Então, vamos lá, então. Gente, não tem nem três minutos nessa música. Que música curtinha. Três, dois, um. Vamos lá. Mystic Story. É isso. Também foi lançado no finalzinho de setembro e eu perdi, gente. Vamos ver isso aqui. Que fofinhas. Adoro essa vozinha mais suave. Esse é Mirvi bem divertido e colorido. Fofinhas. Elas são tão lindas, né, gente? Parecem umas bonecas. Ai, que fofinhas. B-A-B-Y-O-B E elas estão gravando o vídeo para o Instagram. Fofinhas. Uma tarde divertida com as amigas, né? Estou entendendo. Agora é uma pegada, assim, mais mercado, né? Mais compra do mês. Estou entendendo. Essa música é aquela típica música que eu vou colocar na minha playlist para ficar escutando no trabalho. Fato. Enche tudo aí de besteira. Um monte de biscoito. Comer besteira com as amigas é tudo de bom, né, gente? Muito legal esse Mirvi. E ele parece até que foi gravado mesmo no celular, né? Porque ele tem uma imagem meio... Ai, gente, muito gracinha. Que gracinha, gente, de Mirvi. Achei uma graça mesmo. Gente, eu realmente amei aqui todos os Mirvi's que eu vi agora, né? Nossa, um bem diferente do outro, mas assim, todos muito bem produzidos. Que vocais, que coreografias. Olha, o povo da Coreia está arrebentando. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um super beijinho e tchau, tchau.